Só merda, hein? Põe, vocês gostaram? Pega... Hum... Keaton é bom contra Death. Passa a playlist, mano. Não escuta a playlist, não, velho. Coloquei a mix do YouTube mesmo, pô. Meu Deus! Meu Deus! Ok, ok, ok. Rônia tá certa. Ah, mano. Minerva, cara. Meia hora na fila pra pegar o Minerva de Zeke, cara. O cara que alterou o meu pique ainda. Olha o nível de nerdeza. Se ele não tiver online, ele tá com a minha live on. Você tá me ouvindo, Minerva? Você é muito nerd, cara. Alô, alô, alô. Alô. Tá ouvindo, hein? Aham. Seis. A sua... Ah, tá nerd isso aqui já. Coz nerdola, é. Já bora, já bora. Vamos lutar aqui já, foda-se. Bora dar ali já, é. Já ganha level 1 ou perde level 1, filho. Vou beitar aqui, velho. De fuder. É. Ó. Hum, toma. Toma. Vai ser esse aí mesmo primeiro, né? Todo bobo. Nossa, nem clicou, fi. Ô, eu tô morrendo aqui. Já matou, tá aqui. Boa, jogaram bem, galera. Ó, eu dormi nervo isso aí, velho. Relaxa, jogaram bem. Começou o bot, Django. Ah, mid aí num gank, esse jogo é muito difícil. Zac Death. Vai ser bot aqui. Ué. O Zac deve estar topside mesmo, velho. Nossa, tá o bot. Tá na galinha já, desgraçado. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Ah, perdi atenção aqui no matei o cara, velho. Meu deus, meu deus, meu deus, como que você não tá com esse grab? Ah cara, eu quero chorar velho, ah como que eu tomei esse grab velho? É de boa. Eu já tô seis, vou dar uma outra de TF aí, um bot. Legal, todo mundo sem flash. Eles tem spells, cara? Vai voltar o flash do nosso, o Jin, o Jin flechou. Vai, vai morrer, né? O Miner ficou esperando aqui, velho, bizarro, tem ult? Tenho, mas calma que eu fui pro outside agora, tô descendo. Ah, peraí. Ainda vai ficar só nerdando vocês aí, velho. Tem flash. Tem flash? Não. Tá morto então. Caralho, vai frizzar mesmo, castanha? Morre. Nossa, cancelou. Ah, eu ia cancelar, velho. Morreu. É, ó. Esse castanha aí não era um mono shogar, velho? Antigaço. Obrigado, não. Pensei que ele tá rolando de nada. Ah, morri. P2. Ah, tem pé atrás. Dá pra ir? Tem ulti do Nautos aqui, ó. Ah, morreu eu não morro. Ah, tem um zack aqui, velho. Só vazo. Ah, chega um zack ainda, velho. Ah, chega um zack ainda, velho. É, foi o famoso aqui, né, meu? Deu uma azedada, hein? Por favor. Sete kills só, relaxe. Se quiser que tiver aqui vai dar uma merda. E tá, tô indo aí, tô indo aí. Bom flash, vocês viram, velho? O cara só meteu o louco, porra-se. Pp. É, difícil, hein, mano. Toda hora que a gente vai fazer uma play, os cara sempre responde, mano. Tipo... Que bizarro. Uh, matou? Nossa, o zack pula aqui. Sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Ah, mano. Já passei aqui ainda. Sim, sim. É... Caralho, mano. É AG2? Cinco no bot? Que porra é essa, mano? Essas são bons demais, velho. Vem se fazer uma play, é uma resposta íntita. Os caras tão dois passos na frente, já. Hum... Caras são bons, velho. Ah, cof... O que é isso? Ele tá bêbado. Morreu sete vezes já, velho. Só se matou aqui, de graça. Tentar uma coisinha aqui agora? Sim, sim. É boa. Opa! Ó o zack, ó o zack, cadê? Não tem passiva não, esse cara. Tá morto. Esse aí foi bem legal, hein? É frito, torre isso. Torre, torre, torre. Uhum. 6-0 a gente lutou. Tem um atilo nosso aqui. Ó. Ok. Fechou. Vai pra cá? Aham. Tô de boa. O que a gente não tá lutando? Só pra saber. Pô, o play não tá indo ele ainda. Matou! Ok. Ele morreu. Já pega os caras aqui já, ó. Baldin sem flash aqui... Não dá não. Sem flash esse cara aqui. De base. Ah que maravilha, mano. Caramba! Nice, nice. Feito muito, velho. Boa. Boa nudinho. Tem que matar essa fiora aí. Ah, olha o HP dos caras, velho. Ah, cara, não morreu, velho. É, fio. Ai, pegou. Ah, é pra ver. Ninguém morre, velho. Cara, Zeke é insuportável, brother. Ah, ele não morreu, cara, no Dragon. Que isso, roubaram o Red? Ah mano, a Fiora roubou o Red? Vamos tirar esse Red dela já. Meteu o pé. Tá aqui, tá aqui. Vai perder esse Red já, Felipe. Só pra ficar tranquilo. Ai. Boa. O jogo ficou bom pra nós agora, velho. Estamos no game, estamos no game. Ah, pelo amor de Deus, eu ia. Que range é esse, família? Engajaram aqui, putaço. Ah, vai dar boa isso aí. Ih, minha ervinha. Eita, o Kha'Zix trollou aqui. Relaxa, minha erva morreu. Ah mano, salvaram ele com um TP, tá? Nossa, os zones aqui, velho. Morri. Kha'Zix ganhou uma trolladinha. Kha'Zix tomou IK. Ah! O cara meteu uma GA. Ah, não para não. Porque se ele morrer, ele morre de novo. É, é isso. Não, não, não. Ele fez uma GA de terceiro item. Que isso, mano. O Minerva tá ali ainda pro HP, cara. Ai, te fuder, mano. A cara ficou top. Hum, se eu tomar trap. Hum... Hum... Aqui, 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 aqui. Sem flash. Tô com a skinz da skill, velho. Bugou tudo aqui. Ah, tá tomando slow, hein, pai. Não para não, foda-se. Tem trap? Mano, meu som do jogo abaixou. Desgraça. Isso, velho. Errei até o timing, velho. Não tô nem ouvindo o jogo, velho. Tem uma redzinha aqui, hein. Faz canivete, não. Geralmente começa com o primeiro. Cara, o jogo tava muito merda pra fazer canivete, cara. Canivete é um item bom pra você snowballar o jogo, velho. Strike de um item e tal. É uma posição muito ruim o mapa aí, velho, pra você lutar, hein. Nice, boa sorte. Vai lutar aqui. Eu não consigo nem chegar na luta, hein. Tá preto aí em cima, tá ligado? Se tiver ward aqui, eu morro. Vai ajudar isso aqui, velho. É, isso aí era óbvio. O que óbvio pra mim não é óbvio pra ele, né, mano. Tem isso. Dizia a lenda. É, os caras vão vir agora, tá? Se entrar aqui, morre todo mundo. Eu meio te donauro, velho. Vai pux, louco. É, eu vou caetando aqui, velho. Vou caetando aqui. É pra que ele entrar aí não, mano. É, ele vai de base. Opa. Tem uns ondas ainda. 5 no cooldown. Tô mudando umas clicadinhas de leve, assim. E? Que isso aqui? Oh, gastou, gastou repouso. Caralho, o baú de separar. Que, 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 que? Opa, eu pego esse aqui. Ah, ele dói, dói. A gente vai 2v5, foda-se. É. Tem ulti além. Opa. É mid. Mas o DIN deu B. Como assim? Ah, sei lá. Tô aqui. É a mãe todo mundo deles. Ó o TF. É isso, rapaziada. Vai se não, vai se não. Ai. 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 Ai, errei tudo, velho. Joguei muito mal. Boa. Ó o tapa. Tem um TP ali no mid. Tem um TP ali no mid. Vale. É, os tapos tá machucando. Morreu esse cara. Opa. Opa. Hahaha. 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 Então toma. Eu foda. Ah, se eu jogar esse jogo ainda. Esse moleque também é que é, é imoral, né, velho. Pega os itenzinhos, aplica. Faz esse barum agora, hein, velho. Faz. Agora, agora eu nunca tô dando B com muito gold. Eu acho que ele tá pulando aqui, velho. Ali onde eu... Opa. Ó ele. Saiu já. Saiu já. Vou terminar. Eles tão sem o tiro do TF. Opa embaixo aí. Opa. Opa. Parou o cara ainda. Parou o cara ainda. Giazinha. Essa Gia valeu a pena, hein. Já que ele tá muito forte, mano. Tá forte. Foda. 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 Foda.